E vamos lá aprender inglês de uma maneira extremamente eficiente. Eu vou te mostrar a estrutura dessa frase e depois a gente vai começar a reutilizar essa estrutura em outras e outras frases, fazendo com que seu aprendizado seja extremamente mais simples. Eu estou feliz é I'm glad. I'm glad. Esse A tem som de E. Glad. Ah, mas feliz não é happy? Sim, feliz é happy ou glad. I am. Contraído fica I'm. I'm. Eu estou. Vamos agora aprender esses novos vocabulários para você introduzir as novas estruturas que nós vamos treinar. Esse U, R-E aqui, tem a pronúncia de you're. E significa você está. You're. Isso aqui é a contração de duas palavras. You are. You are. Por isso significa você está. You're. 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 Essa é a pronúncia. Here significa aqui. Here. Here. Você está. E aqui. Então, agora, vamos montar uma frase com esses dois vocabulários, só que reutilizando o que a gente já viu nesse vídeo. Então, como fica? Eu estou feliz por você estar aqui. Perceba que esse por você, esse por, no inglês, a gente não vai traduzir. Então, eu coloquei na lógica do inglês aqui. Eu estou é simplesmente I'm. Eu estou feliz. É glad. Você. You. You. Está. É simplesmente are. E aqui é here. Então, you're here. Essa é a pronúncia que você vai falar de maneira rápida. You're here. You're here. I'm glad you're here. I'm glad you're here. Estou feliz que você está aqui. Happy. Significa feliz. Happy. Então, como fica, utilizando o happy, eu estou feliz por você estar aqui. I'm happy. You're here. I'm happy you're here. E se você quiser ter todos os conteúdos necessários para você ficar fluente em inglês, de maneira passo a passo, e tudo isso em um só lugar, de maneira estruturada, eu recomendo que você entre no meu curso completo de inglês. Lá é minha obra-prima e eu utilizo de vários artifícios para que você consiga se lembrar de tudo o que você aprendeu. Então, o link dele está na descrição. Coming significa vindo. Coming. Coming. Então, dito isso, como fica, eu estou feliz por você estar vindo. Eu estou feliz é... I'm glad. I'm glad. Por você estar vindo é simplesmente... You're coming. You're coming. I'm glad you're coming. Então, você diz que está feliz e depois diz o motivo por que está feliz. Certo? I'm glad you're coming. Eu estou feliz por você estar vindo. I é simplesmente eu. I. Go é ir. Go. Cannot é não pode. Cannot é não. E can é poder ou algo do tipo. Então, cannot, não pode. Dito isso, eu estou feliz por eu não poder ir. Vamos dizer que está feliz e depois dizer o motivo. Eu estou feliz é simplesmente... I'm glad. I'm glad. I'm glad. Vamos agora ordenar as próximas palavras. Qual é o motivo? Eu não poder ir. Então, I... Eu... Não poder é simplesmente... Cannot. E ir é go. I'm glad I cannot go. I'm glad I cannot go. Esse D você pode juntar com A e ficando... Glad I. Glad I. I'm glad I cannot go. I'm glad I cannot go. Esse cannot você pode contrair ficando... Can't. Can't. É o mesmo significado. Juntando tudo, fica... I'm glad I can't go. I'm glad I can't go. E essas contrações e junções das palavras é o que faz um nativo falar com você e você não conseguir entender. É simplesmente porque eles juntam as palavras ao falar inglês, assim como você faz no português. Então, se você quiser se aperfeiçoar ainda mais, não só isso, mas tudo que você precisa para ficar fluente no inglês, eu recomendo que você entre no meu curso completo. Hope significa esperar, mas não no sentido de aguardar alguma coisa, e sim no sentido de esperança. Então, como fica a frase, eu espero que você seja feliz. Primeiro, vamos ver. Eu espero. I hope. Eu espero. Esse que é opcional no inglês. Então, você pode traduzir ou não. Se você quiser traduzir, você vai dizer that. Porém, não vamos utilizar nessa aula, tá bom? Não é o foco agora. Vamos aprender esse padrão primeiro. I hope. Eu espero. E depois você vai dizer o motivo que você espera. Então, que você... You're happy. You're happy. Você está feliz. You're happy. Ou você esteja feliz. Sua vez agora de pronunciar. Eu espero que você esteja feliz. Como fica em inglês? Eu espero que você esteja feliz. Lembre que esse E no inglês não é pronunciado. Então, esse P pode juntar com you're. Eu espero que você esteja feliz. 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 Believe significa acreditar. Believe. Believe. Esse E não vai ser pronunciado. E esse V vai ficar com o som de V. Believe. Believe. Como fica? Eu não consigo acreditar que eu estou aqui. Eu não consigo. É simplesmente... I can't. Ou I cannot. Simplesmente eu não consigo ou eu não posso. É o mesmo significado. Acreditar. Believe. Esse key é opcional. Não vamos traduzir. Eu estou aqui. I'm here. Eu não consigo acreditar que eu estou aqui. É... I cannot believe I'm here. Ou... I can't believe I'm here. Eu estou indo. Ou eu estou chegando. É... I'm coming. I'm coming. Esse G basicamente não vai ser pronunciado. Coming. Coming. Esse O vai ficar com som de A. Coming. Coming. I'm coming. Must significa dever. Mas não no sentido de alguém me emprestou dinheiro e eu devo àquela pessoa. Must tem o significado de eu preciso fazer isso. Então, eu devo. Eu devo ir ao trabalho. Por exemplo, right significa direito ou direita. Away significa longe. Porém, a expressão right away significa imediatamente. E não precisa você entender o porquê disso. Até porque você não sabe o motivo que falamos cara de pau para se referir a uma pessoa que não tem vergonha. Esse T vai ficar com som de R e vai falar ra, 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 raway, raway. Esse G, H não é pronunciado. Então, vai ficar ra, esse I, tem som de I. Ra, raway, 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 raway. Imediatamente, right away. Como é que fica? Eu devo ir imediatamente. Eu devo ir é I must go. I must go. Se você quiser pronunciar de uma maneira mais simples, mais fácil, você não fala esse T. Então, fica I must go. I must go. I must go. Right away. Imediatamente. I must go right away. I must go right away. Right away. Do it significa fazer isso. Do it. It, isso, do, fazer. Não é it. É simplesmente it. It. Eu não posso fazer isso. Como fica? Eu não posso. I cannot. Fazer isso. Do it. I cannot do it. Eu não posso fazer isso imediatamente. I cannot do it right away. I cannot do it right away. You significa você. Yourself significa você mesmo. Ou você sozinho. Algo nesse sentido que é você com você. Por exemplo, myself quer dizer eu mesmo. Yourself, você mesmo. Herself, ela mesma. E assim por diante. Nessa frase, yourself vai ficar com o significado de sozinho. Então, como fica? Você deve fazer isso sozinho. You deve é must. You must fazer isso. Do it sozinho. Yourself. You must do it yourself. You must do it yourself. With significa com. Esse I vai ficar com som de e. With. 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 Esse TH, você só vai soltar um ar. Só vai sair um ar da sua boca. Então, with. With. Esse TH é a pronúncia mais difícil no inglês. Então, não se preocupe se você não conseguir pronunciar. Tá certo? Aos poucos, você vai se habituando ainda mais. Você vai colocar a língua entre os dentes e vai soltar um ar. With. With. Não conseguiu? Pronuncia como um som de F. With. With. É o mais próximo possível. Eu não posso ir com você. I cannot go com você. With. You. I cannot go with you. I cannot go with you. I'm afraid. Significa eu estou com medo. A pronúncia de afraid não é afraid-y. Não tem I no final da palavra. É simplesmente de. Então, você vai pronunciar de. Afraid. Afraid. E dependendo da velocidade que você está falando, esse D nem vai ser pronunciado. Então, como fica? Eu estou com medo que você não consiga fazer isso. I'm afraid you cannot do it. I'm afraid you cannot do it. I'm afraid you cannot do it. Eu estou com medo. Esse que é opcional. Então, eu estou com medo que você não possa fazer isso. Right. A gente aprendeu que right sozinho significa certo. Então, por exemplo, como fica a frase? Eu estou com medo que você esteja certo. I'm afraid. Eu estou com medo que... Eu estou com medo que... I'm afraid você esteja certo. You're right. Vale ressaltar também que right significa correto, certo, direita. Por exemplo, no sentido de direita e esquerda, right é direita. Então, siga a direita. Por exemplo, I'm afraid you're right. Eu estou com medo que você esteja certo. Espero que você tenha dado like nesse vídeo, porque vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo presta e vai mostrar para mais pessoas. E também espero que você seja um inscrito do canal para receber notificação todas as vezes que vir vídeo novo. Se você quiser um treinamento completo de inglês, você já sabe. O link dele está na descrição. Você não vai se arrepender e vai aprender inglês muito mais rápido do que você aprenderia estudando sozinho ou sozinha. Te vejo lá. Bye.